Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Falece um antivista pró-vida que salvou mais de 22 mil crianças do aborto. Paola Bonzi, mãe e avó italiana de 76 anos, fundou o Centro de Ajuda à Vida em 1984, em Milão, e que desde então salvou muitas e muitas vidas, 22.633, nas contagens deles. Ela foi uma mulher muito religiosa, muito devota ao nosso Senhor Jesus Cristo, e que lutou muito, realmente muito, para estar no posto que estava. Mesmo cega, desde os 23 anos, ela se formou, né? E ela juntou pessoas para juntar esse centro. Sempre estava pregando contra o aborto, acolhia essas mães que estavam nas mãos dos comunistas, breves a abortar, para poder dar uma vida aos seus filhos, dar uma vida a essas crianças. Em 1978, somente, entrou em vigor a lei do aborto, o que levou ela a trabalhar pelas mulheres grávidas e pelos nascituros. Foi assim que surgiu o primeiro Centro de Ajuda à Vida. Em 1984, tinha como sede um hospital, a Clínica Mandiagali. E depois vieram outros. Graças a Deus, ela conseguiu expandir isso. É muito bom vermos essas iniciativas pela vida, feitas por leigos. Paola, com certeza, vai influenciar muito as mulheres. E já influenciou bastante. Os leigos precisam de cuidar da vida também, além da defesa da Santa Igreja Católica. Nas redes sociais, em uma nota, em ocasião do falecimento, a presidente do Centro de Ajuda à Vida, Marina Cassini, definiu Paola Bonzi como uma mulher corajosa, cortês, empreendedora, doce, tenaz, apaixonada e sempre pronta para, ela mesma, acolher as mães tentadas pelo aborto, por causa de uma gravidez difícil e inesperada. Fazia entrar em uma dimensão calorosa e humana. Feita de escuta, empatia, confiança, esperança, apoio, acolhida, as mulheres a quem o frio da indiferença e a cultura envenenada empurravam para renunciar a dar à luz o seu próprio filho. Também ressaltou que Paola Bonzi repetia sempre que as crianças nasciam graças às suas mães, porque no coração da mulher reside o sim da vida. Paola, ela merece ser lembrada sempre. Uma mulher corajosa que foi contra essa ditadura da morte dos abortistas, desses comunistas, feministas que pregam isto. Rezemos pela alma dela, rezemos que para mulheres, homens, sacerdotes, leigos, etc., tão corajosos quanto, nasçam cada vez mais e consigam lutar pela vida, consigam lutar pelos pequenos. Paola jamais será esquecida. Paola será sempre uma mãe, um exemplo para todos os católicos leigos que lutam pela vida, para todos que são agredidos, ameaçados, torturados, difamados, por somente defender a vida e por somente defender a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Meu fraterno abraço e o meu luto pela Paola Bonzi. Que Deus conforte sua família. São Pio X, ora pro nobres. Maria sempre. Música 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 Amém.